Na lista das 10 skins mais e menos desgastadas do mundo, não encontramos nenhuma faca ou AWP. Exatamente por isso, no último mês eu decidi postar um vídeo no canal listando as 10 facas menos desgastadas do mundo. E pouco tempo depois, um outro vídeo das 10 mais desgastadas. Semana passada eu apliquei um filtro de AWP pra essa lista e apresentei para vocês todas as Alps com os menores floats, ou seja, as Alps com menos desgaste. Então, hoje, nada mais justo, as 15 Alps com os maiores floats do mundo, as Alps, mano, mais bagaçadas, zoadas, riscadas. Eu decidi colocar as 15 e não as 10, pois grande parte dessas skins são repetidas, óbvio, floats diferentes. Mas alguma coisa a Val fez nessa lista que as skins se repetem e mais de uma vez. Keydrop, utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus e caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça. Link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cauchão337, Rinha aqui. Pessoal, naquele último vídeo que eu fiz as 10 Alps com os menores floats, vocês reclamaram. Eu fiz questão de ficar falando cada um dos zeros. Então, nesse vídeo, apenas a primeira skin, eu irei dizer 9 por 9, né? Porque não temos zeros, 9 porque são os floats mais altos. Da segunda em diante, eu só vou dizer os 9 que vêm depois do ponto e os números que vêm depois. Outra observação, no último vídeo, o inscrito Capela9592, inscrito, né? Que não tava inscrito, mesmo acompanhando o canal. Ele confirmou aquilo que eu falo, mano, que o YouTube, infelizmente, tira algumas inscrições do nada. Então, checa aí se você tá inscrito. Se não tiver, apenas se inscreva. É um clique, mano, pra você não mudar nada. Pra mim, faz toda a diferença. E é de graça, pô. Não tá nada. Nossa décima quinta colocação, ou seja, nossa décima quinta skin de AWP mais gastada do mundo, é uma Asimov Float 0.999985, ou seja, 4 noves depois do ponto. Lembrando que uma Asimov veterana de guerra, a partir do Float 0.99, ela se torna uma Black Scope, que eu, particularmente, acho bem mais bonita que uma Asimov comum, field tested. Décima quarta colocação, AWP Ateris, também com 4 noves depois do ponto, porém, agora seguidos de 1.86. O cara fez um crafting interessante aqui, ele colou um adesivo, tem tudo a ver com Ateris, né? Porque ele também é um adesivo de cobra ali no Scope. Depois preencheu o resto da Alp. Com adesivos holográficos da Intropic. Achei legal, pô. E eu gosto de Ateris, porque é uma das skins, assim, de melhor custo-benefício do jogo. Ateris de float alto também é muito legal, porque praticamente toda ilustração da skin desgasta, exceto a cobra. Podemos chamar esse pattern de, sei lá, Black Snake. Eu gosto, eu acho bacana. Décima terceira colocação, AWP Elite Build, 4 noves depois do ponto, seguidos de 1.86. 1.86, assim como a Ateris, né? Só que a Ateris depois, 1.86. A Elite Build tem um 7. Ou seja, a diferença é pequena, né? Mas não deixa de ser um float mais alto. Décima segunda colocação, mais uma Ateris. Agora, Star Trek, 0.999987. Prende a da anterior, essa não tem nenhum adesivo colado e tá anunciada por 666 dólares. Eu acho que não vale tudo isso, não. Décima primeira colocação, mais uma Elite Build. Eu avisei que as skins repetiriam. 4 noves depois do ponto, seguidos de 1.88. Sem nenhum adesivo colado, o que eu acho que poderia mudar, né? Você cola ali alguns adesivos laranjas, né? Talvez da Fnatic, Virtus Pro. O que da Fnatic ficaria melhor? Comandaria perfeitamente com a skin. Ela é bem desgastada. Mas legal que a ilustração do meio ali da Elite Build fica completamente preservada, né? Iniciamos nosso top 10 com mais uma WP Ateris. 0.999988. Mano, o float dessa Ateris é exatamente igual da Elite Build anterior. A válvula dá dessas vezes, né? E vocês vão perguntar o motivo dessa lá na frente, sendo que o anterior tem o mesmo float. Mano, vai perguntar pro Database aí do CS. Que isso, rapaz? Você calma, rapaz. Dona a colocação, Elite Build novamente. Um float diferente dessa vez. 4 noves depois do ponto, seguidos de 88 e aí vários 5s. Oitava a colocação, ó. Finalmente uma skin diferente que não apareceu até aqui no vídeo. E é uma skin que desgasta diferente também. Essa skin, eu acho que é a única do jogo que conforme o float aumenta. Única não. É, o mesmo acontece com as facas West Coast. Mas enfim, essa Alp, conforme o float aumenta, ela enferruja. É sensacional. Tô falando da Alp Exoskeleton. Floatzinho com 4 noves depois do ponto, seguido de 89. Ou seja, estamos a um passo de 1,9 a mais. E esse 1,9 a mais vem aqui na sétima colocação. Também uma Alp que não apareceu até aqui. AWP Containment Breach. 5 noves depois do ponto. Aqui eu vou ter que falar. 0.999991. O cara fez um craft interessante aqui com um adesivo que não é tão barato assim. Sendo bem sincero, tá aí uma skin que não vale a pena nem ferrando comprar nessa condição, pessoal. Essa Alp é linda, mas precisa ser pelo menos food tested. É verdade. Esse float eu não gosto não. O que estraga a skin, e diferente da Teres, por exemplo, que preserva a cobra. Ou da Asimov, que é meio que faz ali um pairing chamado de Black Scope. Aqui, cara, o desgaste só desgasta mesmo, literalmente. E aí já que entramos no assunto, se você for comprar uma Alp 10 ou uma Alp Asimov, ou sei lá, qualquer skin. Pode ser uma faca. Compra no Skin Smoky, mano. Eu não tô falando isso porque eu sou patrocinado. Eu tô falando isso porque é a melhor decisão que você pode tomar. Caso, né, decida comprar uma skin. Só pra vocês terem noção. Eu vou entrar aqui no Skin Smoky. Vou pensar numa faquinha, vai. É Bayonetta Rust Coat, vai. Eu vou utilizar ela porque é uma faca considerada de ótimo custo-benefício. Então, ó. Na Steam, a Bayonetta Rust Coat. Veterana de guerra, né? Porque tem mais laranja. R$1.627, sendo que, a partir da segunda, o preço chega em R$1.700 e assim vai sucessivamente. No Skin Smoky, uma exatamente igual, tá R$338. Aí você vai pegar, vai entrar no Google e vai converter, né? R$338 em reais. Vai dar R$1.858. Aparentemente, não vale a pena. Errado. Pra ter essa quantia, você não precisa depositar tudo isso. Quando você entrar aqui no Skin Smoky, clicando em adicionar saldo, de cara você já tem 30% de bônus. Porém, ativando o cupom DOG, sobe pra 35%. Ou seja, você ganha mais 5% de bônus. Ou seja, pra conseguir os R$338, mano, você precisa depositar R$251. Exatamente. Convertendo aqui pra vocês, R$251 dá R$1.380. E vocês que vão escolher, pô. Vocês preferem pagar R$1.700 no Steam ou nem R$1.400 no Skin Smoky? Façam a escolha de vocês. Mas se for entrar no Skin Smoky, vá pelo link da descrição pra não correr o risco aí de cair no site fake, né? No site scan. Sigam a minha calma. Mas, ó, continuando aqui. Sexta colocação, novamente, a AWP Exoskeleton. 5 noves depois do ponto, seguidos de um R$39. Nosso top 5 se inicia com a Teres. Mais uma vez, acho que é a quarta ou quinta vez que ela aparece na lista. 5 noves depois do ponto, seguidos de um R$48. Quarta colocação, mais uma Teres. 5 noves depois do ponto, agora seguidos de um R$54. E, ó, vou dar um spoilerzinho aqui, mas sem revelar muita coisa. A terceira e a segunda colocada são a mesma skin. Porém, a primeira colocada de todas aqui dessa lista é a mais bonita, é a mais legal. Se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria a primeira colocada. E não é nem pelo float só, tá? Vamos lá, ó. Medalha de Bronze e Medalha de Prata. As duas vão parar WPs Exoskeleton. Nossa terceira colocada tem o float 0.99999. Nossa segunda colocada, o detalhe, mano. 0.9999959. Isso é louco. É a nossa medalha de ouro. Nossa primeira colocada skin que receberá o prêmio, nesse exato momento, de AWP mais gastada, bagaçada, zoada do mundo. É uma AWP Asimov. E aqui eu vou ter que falar o float inteiro, mano. O primeiro é o último dígito. 0.9999969, lá ele. 0.055847. Gente, eu já sabia que essa WP era a Asimov mais gastada do mundo, porque, inclusive, eu já fui atrás do perfil, eu já tive interesse nessa skin. O cara me aceitou na Steam quando eu mandei solicitação, mas nunca respondeu uma mensagem minha. Mas eu não sabia que ela também era a skin de AWP mais gastada do mundo, levando em consideração todas as WPs. Não faço ideia de quanto que custa uma AWPzinha dessa. Eu acredito que gire em torno aí de 5 a 7 mil dólares, não tenho certeza. É uma skin única. O preço quem der é o dono, né? Mas também ninguém é obrigado a pagar o que ele tá pedindo. Como também ninguém é obrigado a deixar o like. Mas eu ficaria muito grato, de verdade, a quem pudesse dar o like. E a inscrição também custa nada. Tamo junto, valeu, rapaziada. Só lembrando, vídeo novo do canal aqui todos os dias. Então passe ali por volta da tarde, 16 horas e novamente a meia-noite. Pra ser notificado, ativa o sininho. É realmente importante. E é isso. Tamo junto, valeu. Eu, Rian, vou falando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o João 337. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri